A Júlia tem 11 anos, foi na feirinha de adoção e ficou encantada com esta gatinha que estava disponível e resolveu levá-la para casa. Agora sua missão é comprar os utensílios para receber a nova integrante da família. Vou comprar uma caminha, brinquedo, um monte de coisa. O evento recebeu vários visitantes e assim como a Júlia, vários deles adotaram os animais disponíveis. O evento foi um sucesso, nós trouxemos a princípio 37 animais, 37 cachorros e 6 gatos. Todos os gatos foram doados e dos 37 cachorros a gente conseguiu doar 13. Então a prefeitura juntamente em parceria com as ONGs, Anjos Protetores e o Anguel Bicho vai passar a realizar essa feira nesse ano de 2023 mensalmente. E a expectativa é de que cada vez mais a gente consiga dar lar para esses animais que precisam muito disso. Que são animais que foram resgatados de situações de maus tratos e animais abandonados nas vias públicas do município. E juntamente com as ONGs a gente tem essa parceria muito bacana e esperamos que cada vez mais isso seja ampliado. Além de dar amor, carinho e proporcionar uma qualidade de vida, é importante castrar esses animais. Segundo a coordenadora da ONG El Bicho, em breve mais vagas para castração de cães e gatos serão disponibilizadas na ONG. Nós tínhamos um projeto das emendas impositivas juntamente com a Câmara de Vereadores e a Prefeitura, onde a gente vai concluir nesse mês aqui mil castrações pelo projeto. Entre gatos, aproximadamente 600 gatos e 400 cães. Nós temos o recurso para receber agora, provavelmente acho que em março ou abril, a gente já está fazendo vias finais do novo projeto, onde vai ser recebido mais 100 mil, que serão encastrações de felinos e 40 mil encastrações de caninos. Daí a gente vai ver as regras, para ver no que a população se encaixa. Mas a prioridade sempre é o animal de rua e pessoas de baixa renda. Quem não tem condição de adotar, pode participar da feira da mesma forma. Muitas crianças foram somente acariciar e dar um colo aos animais. A feira sempre é um momento de interação, vem as crianças, é importante porque eles têm oportunidade de agradar um bichinho, dar comidinha, dar água. Então é muito importante para a educação das crianças e muitos acabam levando um amiguinho para casa. Quem quer adotar um animal de estimação, poderá participar das próximas feiras que serão desenvolvidas pelas ONGs. E para quem tem esse desejo, a Júlia deixa um recado. Pode vir aqui adotar porque são muito fofinhos.